O que é isso? 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Obrigada. 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 ίνо great... Congratulations. We missed Steven's birthday. Oh, my god. Mhm. Interestingly enough, a lot of like Floridians is Muitas crianças chegam aqui, mas eu não, porque meu pai disse que você é só ir se jogando se você joga o torneio. Então eu tive que trabalhar muito bem para chegar aqui. Oi, galera. Obrigada. 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 Maravilha. Talvez porque nós temos vi았습니다. Não sei. Pode ser que podemos ver com a gente. Vamos. Ok. É, não devemos cantarK треть sua gente. Obrigada, galera. Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 And finally Zimbabwe. Yannick. Jairon Simmer! Jairon Simmer! Jairon Simmer! Aplausos 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 . 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 Eu venho, eu venho, eu só tenho que fazer o tênis. Lucien, Lucien, você está aqui, você tem um certo tempo? Sim, você me ouve? Um, dois, um, dois? Esse é o próximo tênis de jogo. Obrigado por me, sempre um prazer falar com você. Eu quero dizer, foi uma semana maravilhosa. Eu adoro! Obrigado, agora você vai em New York, não? Sim, eu vi ontem. Eu vou ficar com cinco dias. Legal. Não tem deslizos, então vamos lá. Isso é o mais importante. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, galera, por seu trabalho. Obrigado. 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 Daren, até a próxima. Obrigado, Daren. Número 2, vamos lá. Eu acho que é muito positivo. E é muito legal, com minha família e com todos os que estão perto de mim. Eu posso te dar um pouco de vocês. Eu posso te dar um pouco de vocês. É, é. É o físio! É isso.